A população de Ben de Fortaleza está apavorada. Isso é um fato. Provado e comprovado. Tá divino, meu bem. Você desiste só pra me agradar, né? O Otávio, meu amigo, eu lhe chamei aqui pra tratar de um assunto delicado sobre o nosso clube. Eu tenho uma forte suspeita que um dos nossos companheiros anda falando demais por aí. Jonas? Tem uma gangue atacando nessa região. Uma gangue perigosíssima. A gente pode comer o Jonas e dizer que ele fugiu. É uma ótima ideia. A gente pode comer o Jonas e dizer que ele fugiu. A gente pode comer o Jonas e dizer que ele fugiu. اء Legenda Adriana Zanotto